Nesses dias de calor extremo, muitas pessoas precisam ligar mais de um equipamento para refrescar a casa. Uma pesquisa nacional indicou que só os ventiladores e condicionadores de ar juntos representam quase metade do consumo neste período em residências e nas empresas também. Você vai ver na reportagem como é difícil equacionar essa gestão de consumo e a sobrecarga do sistema e como é que as quedas de energia têm afetado o cidadão. Harvey está com um ar-condicionado novo na sala. O antigo queimou depois das três quedas de energia, em um mês, no prédio em que ele mora em Cuiabá. Queimou um ar-condicionado novinho que eu tinha comprado, queimou a placa-mãe com um pico de energia. Só no apartamento dele, para suportar o calor, a combinação é ar-condicionado, ventilador de teto e climatizador ligados ao mesmo tempo. O problema é que tudo precisa de energia elétrica. Na falta dela, de madrugada, o jeito foi sair de casa. Tivemos que ir para um hotel essa noite para poder dormir, descansar e trabalhar hoje. Em Lucas do Rio Verde, um homem ficou preso no elevador porque faltou energia no prédio onde mora e precisou ser resgatado por bombeiros. Com as temperaturas acima dos 40 graus por tantos dias seguidos, além de muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo, eles podem consumir mais energia por causa do calor. É o que explica esse engenheiro eletricista da UFMT. E esses equipamentos, eles, mesmo que o usuário não mude os seus hábitos, no período quente e de extremo calor como nós estamos vivendo, eles consomem mais energia elétrica. Eu poderia dizer como exemplo, um aparelho de ar-condicionado, qual o usuário usa 8 horas por dia durante todo o ano, em um determinado período do ano, esse equipamento precisa retirar, por exemplo, 8 graus de um quarto, para ficar didático. Em um período extremo como nós estamos, o mesmo equipamento, os mesmos usuários, o mesmo quarto, você precisa retirar 13, 14 graus. Esse consumo fora do comum tem provocado consequências no sistema de abastecimento de energia no Estado. Desde agosto, quando o calor ficou mais intenso, a troca de transformadores aumentou em 74%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Desde o início de janeiro, a gente já se prepara para esse período, porque sempre há uma troca de transformadores. Então, o volume de equipamentos que queimaram excedeu o que a gente tinha projetado e a gente fez uma compra a mais, já projetando a troca de mais equipamentos. Para que esses eletrodomésticos não afetem tanto o consumo e o gás com a energia, vai aqui algumas dicas. O chuveiro elétrico tem que estar na posição verão, consome 40% menos energia ou, se possível, tomar banho frio. A máquina de lavar e o ferro elétrico, juntar todas as roupas para passar e lavar de uma vez só. Então, assim, e a gente sabe que, ao final, os kilowatt-hora, que é o consumo de energia, é o produto da potência do equipamento vezes o tempo de uso. Então, a gente tem que atuar na gestão do tempo desse uso. Então, a gente tem que atuar na gestão do tempo desse uso.